Oigão, você disse também que você utiliza funis americanos, né, de tráfego direto. Você poderia descrever um funil desses pra gente? Boa. O que é funil? É aquele caminho que o cliente chega, né? A gente falou sobre porcentagem de conversão. 1%, cara, isso é fenomenal. Múltiplos seis dígitos de faturamento, um produto tem que ter... Ele tem, né, se ele tiver 1% de conversão. Ele tem que ter 1% ali pra conseguir ter esse faturamento muito alto. Anunciar é muito barato. E aí, o funil é isso. Anúncios, página de vendas, checkout. Checkout é a página de pagamentos. Muitas pessoas veem o anúncio, menos pessoas clicam. Muitas pessoas veem o vídeo ali e no final poucas compram. Esse é o funil. E aí, qual que é a grande sacada dos americanos? Eles descobriram que muitas pessoas que compram um produto podem comprar vários outros produtos. depois da compra do primeiro. Cara, 90% do mercado brasileiro. A pessoa vende o primeiro produto, comprou, passou o cartão, aprovou. Meus parabéns, acessa o seu e-mail para checar o produto e assistir. Acabou. O americano faz o seguinte. Opa, tudo bem? Parabéns, ó. Você comprou o produto. Parabéns. Você vai descobrir como fazer o seu filho se interessar pra escola. Vai tirar nota boa. Você vai desbloquear isso na mente dele. Mas, ó, você sabia que quando ele começa a estudar demais, ele fica muito introvertido, ele não quer mais sair. Ele vai gostar tanto de estudar que o convívio social dele pode ficar um pouquinho pior. Os amiguinhos, enfim. Eu criei um outro produto porque muitas mães me relataram isso. A grande transformação do primeiro produto gerou esse novo problema. Então, eu criei um passo a passo que vai fazer você destravar o seu filho mais interpessoal. Ele vai falar mais, ele vai ser mais comunicativo, vai querer falar com as visitas. Então, ó, uma condição especial. Por você ter comprado esse primeiro produto, eu vou te dar 50% de desconto. Ó, esse produto aqui é vendido separadamente por R$1,97 também. Mas se você comprar agora, você vai pagar R$97. e ainda vai ter um mês de acompanhamento comigo por e-mail. Todas as dúvidas, manda pra mim. Eu vou te passar uma estratégia guiada pro seu caso. Oportunidade agora. Prau, a pessoa compra. 30% compra. Cara, você faz mil vendas. Você vai ter mais 300 vendas de graça. Lucro líquido. Você faz anúncios, R$50 por dia, R$100 por dia. E você vende um produto de R$1,97. Beleza, você tem o lucro líquido, gasto com anúncio. Todo mundo que compra o segundo produto é lucro líquido. Custo zero. A pessoa já comprou o primeiro produto. Então, isso é algo que os brasileiros não fazem muito bem, tá? E se fazem, só botam qualquer outro produto lá e foda-se. Não tem essa coerência de uma oferta com a outra. Quer comprar? Sim e não. A pessoa já passou o cartão no primeiro produto. As ferramentas já salvam as informações do cartão automaticamente. Aqui o Wi-Fi tem um ótimo funil. Você constrói ali muito fácil. Mas a principal coisa que faz um funil funcionar é a copy. E essa coerência com a oferta anterior. Botão verde, botão vermelho. Quer comprar? Então, condição única, R$97. Se a pessoa clicar no botão verde, Pau! Cobra automático do cartão. Sem ela precisar colocar de novo. Quando a pessoa compra, ela tem dopamina na cabeça. Ela fica feliz. Fica em estado de êxtase. Sete minutos dura. Cientificamente, esse estado. É muito mais fácil ela passar o cartão de novo. Porque ela já comprou de você. Já confiou. Tá naquele estado emocional positivo. Clicou em não? Não, não quero comprar. Ô, meu querido. Você não quis comprar, né? Tá tudo bem, eu te entendo. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou oferecer esse mesmo produto com mais desconto ainda. R$47, ok? Você pode comprar agora por R$47. E eu ainda vou te dar mais um bônus. É pegar ou largar. A pessoa vai ter a percepção de caraca, realmente vale a pena. Ela vai lá e compra. Ou seja, os funis americanos, que é a nossa inspiração, porque os caras estão muito na nossa frente em relação a isso, né? Brasil. Eles conseguem aumentar muito o ticket médio dos produtos. Os caras fazem o seguinte. Isso em larga escala. Eles investem R$10.000 e fazem R$10.000. Eles empatam. Ou até tomam prejuízo. R$10.000 de investimento pra vender o primeiro produto. R$9.000 de retorno. Prejuízo. Eles ganham nos upsells. Eles levam um caminhão de gente pra fazer esse efeito de comprar o segundo produto. Dar um único clique e fazer a venda, tá? Existe um funil muito foda chamado Triple R. É um funil americano também que consiste em que eu fazer uma puta promessa e vender um valor muito barato. Tipo, esse mesmo produto que eu vendo a R$197, você poderia colocar R$19,90. R$9,90. Uma puta promessa. Faz um VSL bem pequeno. É fácil o cara passar o cartão. É muito barato. Ele comprou e aí você mete um monte de upsell depois e a pessoa pode comprar ou não. Normalmente você tem uma taxa bem alta ali. Beleza? Isso é trabalhar inteligente. Estratégia. Boa. Tivemos uma aula aqui sobre como fazer upsell e dar um sell. Top. Deixa eu...